De volta com Altas Produções. E olha, eu estou amando as produções aqui. Vocês também com certeza devem estar gostando e muito aí. Voltando com o Marcos. Para quem está chegando agora, gente, o nosso tema hoje está sendo linha masculina em termos de tendências para o outono, tá? O Marcos, na verdade, agora vem numa versão como? Que eu achei chiquérrimo. Primeiro que a camisetinha dele é uma camisetinha decote V, que eu acho muito chique. Hoje os homens estão apostando muito também. Ao invés de ficar só na golinha careca, o decote em V dá uma alongada também na parte do colo. Eu acho bem bacana, tá? Agora, esta camisa dele, gente, eu achei divina. Sabe por quê? Eu estava até observando, até uma estampa, gente, em cachimir, estampa de cachimir com xadrez. Então ele faz uma composição muito bem-vinda, sabe? Deu uma camuflada aí no xadrez em relação à estampa, todo no tom de azul royal, que também que é tendência. Então vocês veem de casa o quanto vocês podem arrojar homens, mulheres. Presta atenção com seus maridinhos, com seus namorados. Invistam, sabe? Por que não? Deixe ele muito mais elegante. Não queira só você, mulher, aparecer. Deixe o seu amigo, o seu parceiro, quem quer que seja, também aparecer juntamente com você, que eu acho muito bacana também. Ele está numa calça jeans básica, numa lavagem super bacana também, num tom bem neutro, tá? E o sapato dele, que eu amei desde o dia que ele colocou no pé, na outra vinda dele pra cá, que eu achei bárbara, no solado branco, todo no antiderrapante, muito bacana. Tem um ar bem confortável e legal que eu achei desse sapato. Você vê que ele tem um amarrilho no couro, num outro tom. Isso faz com que você possa ousar muito mais na sua produção. Isso faz toda a diferença, aliás. Quando você fica muito na mesmice, gente, você acaba sendo uma pessoa meio que passa, meio que despercebido. O legal que eu acho da linha masculina é você poder arrojar e ganhar um pouquinho mais de sabor aí, de conquista, né? Eu acho isso muito bacana também. E fora que assim, né? Uma produção como o Marcos está, você pode ir ao cinema, você pode ir para um teatro, você pode jantar fora com uma pizza, reunir seus amigos em casa, enfim, uma peça bem à vontade. Obrigada por enquanto do Marcos. E na sequência, então, vem o nosso querido agora, Guilherme. Pode chegar, querido? Tudo bem? Seja bem-vindo também aqui com a gente em Altas Produções, viu? Muito fofo também. O Guilherme vem numa versão como, gente? Uma camiseta em estilo tie-dye, no marinho, tá? Pra quem não sabe de casa o que é tie-dye, dá só uma abridinha só no teu coletinho, por favor. Ó, ele tem essas manchas aqui embaixo fazendo um ar o quê? Muito mais descolado, dá um ar muito de repaginar realmente o seu guarda-roupa, dá um ar assim muito mais gracioso, muito mais divertido fica a sua produção. Colocamos nele o quê? Um colete que é tendência. Agora, essa linha do colete, gente, parece um nylon. Ele é super levinho, confortável, legal pro vento e dá um ar o quê? Muito mais sofisticado na sua produção. A sua camiseta acaba ficando, ganhando muito mais um a mais aí na produção, com certeza. Ele está com uma bermudinha que eu achei linda, um tom no vermelho, que aliás, gente, o vermelho também é um dos tons chave pra nossa situação de outono, tá, gente? Ele é um vermelho mais camuflado, mais fechado, no estilo meio tie-dye, que eu achei bem interessante também. Ah, olha que bacana lateral, pode virar de costa. Olha que charme no bumbum, tem esse detalhezinho também do botão, em detalhe com marrom, que ficou muito lindo. Aliás, vermelho com marrom, eu acho muito bem-vindo pro nosso guarda-roupa também. E no pé, gente, ele está com um sapatênis muito gracioso, num tom assim de cinza, meio azuladinho, com marinho, o cadarço todo no marinho também. Achei muito bacana, viu? Muito sofisticado. Adorei a tendência da Faro, tá? Um show, viu? Obrigada por enquanto, viu? E nós vamos pra um rápido intervalo e voltamos já já com muito mais dicas masculinas pra vocês em relação ao todo. Não saiam daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho